Vamos abordar aqui primeiro a definição do sódio. O que é o sódio? É o eletrólito mais abundante no líquido extracelular. A sua concentração varia de 135 miliequivalente a 145 miliequivalente. Podemos dizer também que o sódio, em uma outra unidade, é 135 a 145 milimol por litro. E é o principal determinante da osmolaridade e do volume do líquido extracelular. Então fica bem claro que o sódio é um eletrólito que está presente em várias partes do nosso organismo. E está presente principalmente em grande abundância, principalmente no líquido extracelular. E a concentração do sódio no nosso organismo dentro dos valores normais fica entre 135 e 145.